Aqui na Voz do Campo, agora o Tour Agrícola, Voz do Campo e Basf. Hoje nós visitamos o produtor Gustavo Heller Nittidi, que é o produtor que tem a propriedade Agro Espinilho, na linha Espinilho, na divisa de Palmeiras das Missões, com São Pedro das Missões, no Noroeste Gaúcho. Gustavo, satisfação tê-lo aqui na Voz do Campo, nesse Tour Agrícola da Voz do Campo e Basf, visitando a sua propriedade nessa oportunidade, para falarmos um pouco também como produtor rural, manejo da lavoura, produtividade, enfim. Mas um pouquinho fazendo uma breve apresentação do Gustavo, jovem, agrônomo, profissional que atuou na John Deere, Massa e Ferguson também, e por uma fatalidade, o passamento aí do seu pai, que a falta do pai acabou tendo que assumir a propriedade rural da família e tocar a propriedade. Gustavo, satisfação tê-lo aqui na Voz do Campo. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Voz do Campo. Satisfação toda nossa poder estar recebendo vocês aí, compartilhar um pouquinho do que é o nosso manejo, o que é o nosso dia a dia, tentar passar um pouco a imagem do que foi esse processo de sucessão e como a gente tem chegado a esses níveis de produtividade que temos alcançado, principalmente vindo de uma safra muito satisfatória, que foi essa última safra de soja que acabamos de colher. Pois é, é um momento difícil, né, Gustavo? Você estava na João Dias trabalhando em São Paulo e com a falta do seu pai teve que abrir mão lá do trabalho profissional e vir aqui para a região de Palmeiras das Missões para tocar a propriedade. É isso, Gustavo? A história sempre se pensou na sucessão, óbvio que não de uma maneira forçosa, por forças maiores que acabou ocorrendo, mas esse desafio foi muito bem abraçado na época, se tinha muito em mente que a história deveria continuar, e assim a gente tentou com a ajuda de parceiros, não só na parte técnica, como até motivacional mesmo para que a gente pudesse ter condições de gerir o negócio, tentar pegar todo o processo meio que de uma forma rápida, abreviada, mas conseguimos aí colocar tudo nos trilhos e com a ajuda principalmente de alguns parceiros, como o Esporte Agrícola, com seus técnicos, o pessoal sempre presente e o nosso conhecimento, a nossa dedicação tentando fazer com que a gente pudesse dar seguimento a essa história. Pois é, falando agora de lavoura, falando tecnicamente, de manejo, é claro que quando o seu pai tocava era uma maneira, você, algumas coisas diferentes, essa transição, essas mudanças aí, como é que você procedeu, Gustavo? O cenário mudou muito e o trabalho todo que foi feito, principalmente das primeiras proprietárias, os primeiros produtores que vieram para a região, sempre foi muito batido em cima de manejo de solo, então a gente hoje colhe os frutos de um manejo de solo bem feito, uma parte tanto de calagem como de reestruturação de solo, onde a gente conseguiu chegar aos patamares que estamos operando hoje, porém a parte de manejo sempre é um desafio, a gente sabe que a pressão de doença e praga se intensificou muito mais nos últimos 5 ou 10 anos, passando por desafios que os nossos antecessores não tinham quando faziam seus trabalhos no campo, ou seja, antes o foco era, evidentemente o trabalho sempre foi pesado, mas o foco era mais no macro, e hoje a gente entra num detalhamento muito maior em relação à questão de pragas, em relação à questão de doenças, onde o atentamento do produtor, a atenção do produtor tem que ser 100% do tempo, senão não chega num resultado final que é a alta produtividade. Tem que ser detalhista, né? Eu costumo dizer que é uma atividade que premia quem é detalhista, muitas atividades a gente às vezes tenta fazer pela média porque tem um tempo de execução, ou porque tem uma cobrança ali para que aquilo ocorra de maneira mais rápida, mas a nossa atividade ela premia quem é detalhista, se você prestar atenção em todas as dúvidas, em todos os desafios que a lavoura te impõe, você com certeza vai chegar no sucesso. O manejo de vocês é diferenciado, Gustavo, a produtividade é muito boa, o que fazem de diferente lá para ter essa boa produtividade na lavoura? Para chegar nesses patamares, como eu comentei na fala anterior, óbvio tem um trabalho tanto de reestruturação de solo, calagem, que foi muito bem feito nas últimas décadas. Hoje a gente atrela muito a elevação dos níveis de produtividade em questão principalmente de manejo fitossanitário, a antecipação de algumas aplicações que eram feitas mais tardiamente, o aumento do número de aplicações e a seleção de produtos diferenciados, produtos que têm diferentes modos de ação, em alguns momentos a cultura mais protetiva, outros com efeitos mais curativos, mas sempre tentando entrar nas janelas ótimas de trabalho e fazendo com que as pressões de doença não ajam de maneira negativa em cima da cultura. A BASF e a tecnologia BASF, de produtos BASF que você usa lá, os resultados são diferenciados? Eu tenho uma experiência muito boa de BASF, e os nossos antecessores também já eram da Bandeira, já eram BASFistas desde o tempo do advento do Ópera, onde a gente conseguiu elevar nossos níveis de produtividade, e esses novos produtos que a Bandeira hoje encabeça, como o Orquestra, o próprio Ativum, que entrou muito forte esse ano, são produtos que tornam o nosso manejo facilitado. A gente costuma dizer que hoje o portfólio BASF, tanto em tratamento de semente, produtos como o Stand-Up Top, que te promove uma manutenção da sanidade até momentos maiores, mais elevados, a quase final de estágio vegetativo da cultura, faz com que você tenha a possibilidade de não precisar sair da Bandeira para suprir a maior parte das necessidades. Hoje, produtos como Orquestra, entrando em estágios vegetativos, produtos como Ativo, entrando em terceira, quarta aplicações, que são aplicações cruciais na questão de manutenção do nível de produtividade da sua cultura, fazem com que muito pouco a gente precise sair do portfólio para poder ser atendido de maneira satisfatória. Pois é, me parece que você está bem acompanhado, bem assessorado e com um baita de um suporte na propriedade, Gustavo, tanto do suporte agrícola, a empresa aqui de Palmeira, como também dos profissionais da BASF. Nesse ponto, a gente só tem a agradecer o pessoal sempre nos mostrando pontos de vista diferenciados, mesmo a gente tendo a formação profissional que é condizente com a área onde a gente atua, a nossa verdade é que ela muda dia a dia. E você vendo o teu cotidiano por um único ponto de vista, acaba diminuindo muito o teu leque de ação. E tendo os pontos de vista de outros profissionais qualificados, podendo ter esse acompanhamento até em momentos onde você não pode se fazer presente por qualquer outro compromisso, te passam a segurança e uma certeza de que com o passar do tempo, essa relação de aumento de produtividade só tende a se intensificar. Gustavo, falamos de manejo de lavoura, voltando um pouquinho à questão sucessão familiar, tocar propriedade. Você estava na ponte aérea São Paulo-Porto Alegre, viajando bastante, profissional crescendo dentro de uma grande multinacional de máquina agrícola, e de repente se vê aqui entre São Pedro e das Missões, na linha Espinilho. Você está feliz no que está fazendo, Gustavo? Uma pergunta bem complexa para você. A nossa realização se dá no dia a dia. Muitas vezes o desafio que o profissional que atua na agricultura, eu costumo dizer que é uma atividade que mexe muito com o psicológico de cada produtor, porque todo o teu esforço, ele está nas mãos de situações que são inerentes ao teu esforço. Muitas vezes situações climáticas adversas, muitas vezes situações políticas como as quais a gente vive hoje. Então, quando você supera isso de uma maneira, a ver os números, a ver o teu desempenho de campo, a ver o teu esforço sendo concretizado em produtividade, isso realmente te torna a atividade uma das mais gratificantes possíveis de se desempenhar. Você ser o dono do seu próprio negócio e conduzir ele da maneira mais tecnificada possível, mesmo alheio aos esforços de fora da porteira, as situações que a gente vive, que sabe que hoje oneram bastante na questão de lucratividade, mas do ponto de vista de realização pessoal, a lavoura promove uma gangorra onde sempre que possível você tende a parar, dar uma olhada para trás, ver a história, ver a sucessão e saber que esses altos e baixos fazem parte da nossa atividade e comemorar cada dia que as vitórias vêm e são necessárias para o crescimento do país. Satisfeito com a Basf? Muito satisfeito. O portfólio da Basf hoje faz com que a gente não precise buscar muita coisa fora dessa bandeira. Embora a gente saiba que os cenários mudam dia a dia, mudam em relação às safras, o que você utilizou de manejo num ano pode não ser eficaz no outro ano, a própria empresa se reinventa cada ano, reposiciona seus produtos, reconhece quando há uma falha de posicionamento de produto, vai lá, intervém, faz tudo da maneira com que o produtor se sinta bem escoltado. consiga colocar o máximo potencial sem precisar sair buscar muitos produtos fora da bandeira. E a voz do campo, Gustavo, o que acha? Já é um programa que a gente sabe que tem um alcance, uma alçada nacional, acabou se promovendo ainda mais com essas últimas questões políticas que a gente sabe que precisamos de uma voz operante, uma voz ativa para o homem do campo ter a sua fala equada ao longo do Brasil, em todo o território. Nesse ponto, o programa faz de uma maneira muito satisfatória com que o produtor seja informado e tenha também a possibilidade de fazer a sua voz ser ouvida fora da porteira. Ok. Jovem produtor, Gustavo Ehler Nittede, produtor aqui da Agro Espinilho, linha Espinilho, divisa Palmeira das Missões e São Pedro das Missões. Nos acompanha nessa entrevista o Augusto e o Alisson, o Augusto da Suporte Agrícola, aqui de Palmeira das Missões, e o Alisson, profissional da Basf, que também nos acompanha nesta entrevista especial A Voz do Campo e Basf no Tour Agrícola.